Quando ele domina você, se você come qualquer tipo de alimento, eu tenho que comer um doce porque eu estou precisando, eu tenho que tomar um café porque senão eu tenho dor de cabeça, eu vou ficar cansado. Se o alimento domina você, você tem que procurar uma forma de tratar e desabituar desse alimento. Porque a gente não pode ser, a gente tem que ser dono do nosso corpo, ter o autocontrole de colocar ou não para dentro o que a gente quiser. Então, se você tem isso com algum tipo de alimento, eu sei pessoas que são viciados em café, por exemplo, viciados em queijo. Doutor, não consigo parar de comer queijo. Na verdade, é um vício, uma substância que tem no queijo chamada casomorfina e que causa uma dependência psicológica do queijo e você não pode ter isso na sua vida. Se você tem essa adição para qualquer tipo de alimento, você vá tratar isso porque você pode ingerir um alimento recreativamente, como um queijo, por exemplo, uma vez que você tem a vontade, mas os viciados em queijo querem comer queijo todos os dias. E o queijo é um lácteo, um alimento com alta concentração de gordura, hormônios, etc. Não é um alimento saudável e assim como o excesso de café também não é. Então, vicia sim. A gente tem que saber dominar esse vício e tomar quando a gente quiser e não quando o alimento quiser que a gente coma. Música 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 Obrigado.